Nessa aula eu vou mostrar como vocês podem importar modelos prontos das suas bibliotecas com materiais que foram feitos no V-Ray e convertê-los da forma correta para o Corona. Eu vejo que muita gente tem medo de migrar para o Corona, pois não querem perder os modelos que foram feitos com materiais do V-Ray. Então agora eu vou mostrar como esse processo pode ser muito rápido e muito simples se você trabalhar de forma organizada. Eu tenho essa cena aqui, muito simples. Eu já coloquei as paredes, chão e teto, somente uma luz branca vindo da direita superior. Mais nada na cena, bem simples. E a partir desse ponto o que eu vou fazer é criar essa cena completa em poucos minutos, somente com modelos prontos, convertendo e ajustando os materiais deles de forma correta para o Corona. E para organizar e importar os meus modelos, eu vou utilizar esse software gratuito da empresa Design Connected, que se chama Connector, que vocês podem baixar e eu vou deixar o link aí na descrição para vocês. Eu gosto muito do Connector, especialmente porque ele cria essas miniaturas a partir dos arquivos do 3D Max. Você pode editar essas miniaturas caso você queira, com a imagem que você quiser. E além disso, ele tem várias outras ferramentas que eu vou mostrando aqui no decorrer dessa aula. Você também pode organizar seus modelos pelo próprio Asset Library do 3D Max, mas eu gosto do Connector e eu vou utilizar ele nessa aula. Para que ele não ocupe tanto espaço, eu vou deixar ele no meu outro monitor. Então vocês não vão enxergar ele o tempo todo. Porém, antes eu vou mostrar como importar um modelo. Vou importar essa poltrona aqui para a cena, simplesmente arrastando. E aí ele nos dá algumas opções. Eu vou clicar em Merge. E aí uma das opções interessantes do Connector é que nós podemos relincar todas as texturas de uma vez. Aqui no meu caso, nas opções, eu coloquei a pasta de modelos. Então sempre que eu importar um modelo, ele vai procurar as texturas nessa pasta e nas subpastas dela também, porque eu ativei essa opção Location Subfolders. Então é só clicar em Find. Ele vai encontrar os meus bitmaps. Vocês podem ver que ficou tudo ok e sumiu aquela marca vermelha. E aí eu posso clicar em Close. E finalmente, eu tenho um modelo aqui na cena. E eu vou clicar, por exemplo, aqui. Depois de aplicar o modelo na cena, se você clicar novamente, você vai continuar aplicando como instância outros modelos iguais. E clicando com o botão direito, você encerra essa ação. E como eu estou com o Corona Interativo renderizando, ele já me mostra aqui o objeto em vermelho, me avisando que esse material não é suportado e é um V-Ray Material. Então o que eu vou fazer, eu vou utilizar o Corona Converter. Vou deixar ele por aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o Fresnel Todos para 1.6, como eu expliquei no outro vídeo. E eu vou clicar em Start Conversion. Em tempo real, sem precisar renderizar novamente, nós já vemos que o modelo foi convertido corretamente. E eu posso até dar um Clear aqui nessa área de erros do Corona. Depois que o modelo foi convertido, você precisa então fazer apenas duas coisas. A primeira delas é checar o albedo do material. Como eu mostrei na aula passada, nós temos aqui C-Shading Albedo. E eu coloquei o padrão 0.85. E para os tons mais escuros, 0.03. Eu já renderizei com ele ativado. Então nós temos ele aqui. E nós podemos ver que esse material dessa poltrona, ela tem uma área que é um preto muito escuro. Então eu vou usar o Contagotas. Vou pegar esse material, jogar um pouquinho mais para a direita. E esse material aqui é um material de tecido. O que eu vou fazer, eu vou tirar várias dessas texturas. Ele utilizou reflexo, eu não vou usar reflexo para tecidos. Vou tirar aqui o level total. E o resto eu posso deixar padrão. E agora eu preciso controlar o nível de preto desse material. Nós vemos que tem um Color Correction escurecendo a textura. Vou deletar essa textura aqui que está muito escura. Eu vou utilizar somente a mais clara. Ele está usando um Fall Off. E eu vou colocar um Color Correction em ambas. Então nessa primeira vai ser um pouquinho mais escuro o material. 50 mais ou menos. 50% da claridade do material. E o segundo eu vou clarear um pouquinho. E pronto. Se nós olharmos esse material no Beauty Pass, está certinho. Posso até tirar o Blur um pouquinho. Jogar essa textura no Bump. Que ele tinha um Bump. E o nosso material está pronto. Então é simples assim. Eu não perdi nem 30 segundos para ajustar esse material. Eu vou fazer a mesma coisa com o pé aqui da cadeira. Então também tem uma textura muito escura. Eu posso colocar um Output, por exemplo. Para clarear essa textura. Acho que o Output vai ser um pouco melhor nesse caso. Aumentei bastante. Ficou claro demais. Diminui um contraste um pouco. E aqui eu vou controlar a claridade dessa textura com o Level do Output. Não quero ela tão escura. Tomar cuidado para eu não escurecer demais com o contraste. Não está ultrapassando ali o nível de Albedo. Eu acho que está ok. Quero ver o comportamento desse material. Deixar o branco total. O IOR estava errado. 1.6. Posso deixar padrão aqui. E eu vou pegar essa textura. Vou jogar lá no Gloss. Posso utilizar também um Color Correction. Depois do Output. Eu acho um pouco mais fácil trabalhar com Color Correction. E eu vou olhar aqui no material. Comportamento. Nem preciso olhar no render. Mais ou menos isso. Eu quero a madeira bem contrastada. E se tiver ruim de enxergar ali o detalhe. Que nós podemos fazer. Vou até fechar aqui e ativar o interativo. Já que eu sei que o Albedo está correto. E eu posso usar essa ferramenta de 2D Pan Zoom Mode. E dar um zoom aqui. No pezinho. Certinho. E eu consigo enxergar o resultado daquele material. Isoladamente. Ela está um pouco fosca demais. Mas eu gostei desse resultado. Está uma madeira um pouco mais rústica. Então eu vou voltar. Então em resumo. Nós temos poucas etapas. Para importar um modelo aqui para o Corona. Então a primeira delas você importa. Confere se todas as texturas estão corretas. Estão relincadas. Depois você vai clicar no conversor de materiais do Corona. Em seguida você vai corrigir os níveis de Albedo. Caso estejam incorretos. E por último. Você vai ajustar o comportamento dos materiais. De forma que eles atendam os princípios dos materiais PBR. Que eu ensino no curso. Então agora o que eu vou fazer. Eu vou importar vários outros modelos aqui para essa cena. E usando o mesmo procedimento. Eu vou ajustar todos os materiais importados. Mas eu vou deixar esse vídeo acelerado. Para que ele não fique tão maçante. Então eu volto a falar com vocês. Assim que eu terminar a importação. De todos os modelos aqui da cena. Eu estou fazendo essa cena meio que no improviso. Então não sei exatamente qual ambiente eu vou criar. Provavelmente um bar ou um restaurante. Então vamos lá. Provavelmente um bar ou um restaurante. 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 Então nós temos aí a cena com todos os materiais convertidos E eu demorei somente 13 minutos e 40 para fazer tudo isso E aqui nós temos a cena renderizada No tamanho de 1920x1247 Um pouco maior do que um Full HD Sem qualquer tipo de pós-produção E nenhum trabalho para a setagem de render E como vocês podem ver, demorou 2 minutos e 25 para renderizar essa cena nesse tamanho Então como eu falei anteriormente, o Corona é muito rápido também Basta saber usar e tomar essas precauções especialmente com os materiais Vocês podem ver que eu estou utilizando a configuração padrão do Corona Então eu não mexi em nada aqui Eu poderia otimizar muito mais o tempo de render E todos os parâmetros estão exatamente como vem aí no Corona É claro que o processador do meu computador é bem potente Porém imaginem que na maior parte dos computadores aí do mercado Vocês teriam uma média de 5 minutos Um pouco menos do que 6 minutos para renderizar essa cena Que mesmo assim, nesse tamanho de render É um tempo ótimo E se nós somarmos o tempo de render mais o tempo Para colocar todos os modelos e configurar os materiais Eu fiz essa cena em mais ou menos 15, 16 minutos Desde praticamente o zero Porque eu só tinha o chão, a parede e o teto E agora para finalizar essa cena Eu vou adicionar uma luz aqui nessa luminária Então eu vou colocar uma Disk Light, por exemplo Vou alinhar com a luminária Mais ou menos por aqui Vou olhar por perto Vou escalonar ela aqui pelo Radius E sem atravessar nenhuma parte da geometria Vou deixar ela certinha ali no meio E pronto Eu vou utilizar talvez um IES Esse IES ele deixou a luz parece que um pouquinho maior Do que deveria Então eu vou diminuir novamente Ele caber todo lá dentro Sem atravessar nada E como vocês viram Essa área tem um gradil Então vai gerar bastante ruído na minha cena E provavelmente vai aumentar muito o tempo de render Mas nesse ponto eu não estou mais preocupado com isso Eu quero somente o resultado Então eu vou fazer várias versões dessa mesma cena E eu mostro para vocês em seguida Assim que o render estiver acabado Então aqui nós temos a imagem final E a partir dela Utilizando a ferramenta de Light Mix Eu criei outras variações Então eu criei essa Incluindo a luz volumétrica também Que eu acho que deu um clima interessante para a cena Fiz também aqui com a cor do ambiente um pouco mais esverdeada O relógio aceso também Agora o relógio de outra cor Azulada Eu acho que até gostei um pouco mais Aqui também com o environment mais avermelhado E por último a luz da luminária Com a cor mais fria e todo o ambiente um pouco mais quente Então eu fiz apenas um render E a partir desse único render Eu utilizei essa ferramenta aqui do Corona Chamada Interactive Light Mix E com essa ferramenta eu criei todas as outras variações de iluminação Tudo isso em tempo real Sem ter que renderizar novamente Então se eu quisesse mudar a cor de uma luz aqui específica Eu poderia mudar por aqui em tempo real Sem ter que renderizar toda a minha cena Inclusive eu posso apagar luzes Ou acender luzes Tudo em tempo real Espero então que nessa aula eu tenha mostrado um pouquinho do poder E da praticidade do Corona E sobre essa ferramenta Light Mix Eu vou falar em outro vídeo Então até a próxima E aí E aí Obrigado.